Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Nosso espaço feminino de sexta-feira hoje, para homenagear a nossa vinheta, Karen! Karen Furtado, que está aqui com a gente. É bom estar aqui, sempre bom estar aqui, Márcia. Adoro. Obrigada. Bom demais ter você aqui hoje com a gente, para bater um papinho. Convim, te amo. E a Karen, ela vem com essa história com a gente, de Boas Novas, de espaço feminino e tantas outras coisas. Muito, long, long time. Faz parte da abertura, né gente? Todo mundo sempre vê a abertura. Nem falou mão em toda a sua glória. Que verdadeira que fala, que faz parte da abertura. A abertura. Só Jesus. Malatéu. Joyce Bernardo. Isso aqui. Bom demais, pastora Gisela Xavier. Bom demais. Meninas, hoje o papo é o seguinte. Na conversa hoje de mulher, nós vamos pensar sobre as superstições. Bate na madeira. Aí é vidro. É vidro. Mas ó, hoje esse papo, ele vai, eu acredito que vai ser bem produtivo. Que vai ser esclarecedor. É esclarecedor. Vai ser mesmo. Porque às vezes nós estamos, eu acho muito legal as orientações que a gente vê na palavra. Apóstolo Paulo fala isso. Apóstolo Pedro fala isso. Quando ali na palavra, quando você lê as cartas de Paulo e Pedro, tem sempre um convite assim. Fique atento. Estejam alertas. Isso não é para criar em você uma tensão do tipo ficar com o olhão aberto, querendo vigiar tudo e todos. E enfim, não, não é? Nada te convidando ao estresse e ao desgaste. Não. Há proposta do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, porque se você for ler o que eles escrevem antes e depois, estejam alertas, fiquem atentos, é... Comece a se dar conta das coisas. Sabe? Presta atenção nas coisas. Porque uma das questões que a gente vive hoje em dia é que existem tantos estímulos que a gente acaba desensibilizando com as coisas e se acostumando muito com as coisas e não se dando conta de coisas muito importantes que precisam estar mais assim, mais perceptíveis diante dos nossos olhos. Por isso, as superstições, às vezes, passam batidas. Como é que é a história, Karen? Do quê? De deixar o chinelo... O chinelo... Não, é... A Dani me ligou, sua produtora, me ligou e falei, superstição, mas eu não tenho mais, né? Depois que eu me converti... Caramba, eu lembrei... Gente, outro dia eu pedi minha filha para desvirar o chinelo. É, porque, né, quem não sabe, o chinelo virado, a mãe vai morrer. Eu falei, desculpa das dúvidas, desvira, Mayla. Mas foi involuntário, sabe? Foi uma coisa assim, sem sentido. É o se dar conta. É o se dar conta. É o se dar conta. É, a gente precisa se dar conta. Tem outra coisa também, amiga, que eu vejo como superstição? Senhor, fala comigo. Aí tu pega a Bíblia e a tá. Aí você pega... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você... Eu te amo, mamãe! A pessoa... A pessoa pega a Bíblia com um amuleto. Deixa eu ver o que tem pra hoje. É... Pronto, gente. E aí? É... É a nova natureza, é a nova vida. É assim, é... É a paz, é a gente... É tipo um sortilégio, né? Aquela coisa do... É, a promessa, caixinha de promessa também, né? É que você... Unidu, Nite, vamos ver o que vem, salameia... Não, eu confesso que isso da Bíblia eu já fiz várias vezes. Mas a vez tem mais coisa na calma. É, mas olha, nós não estamos aqui com o dedo em liste, querendo avaliar nada de ninguém. A gente está querendo aqui pensar esse assunto e perceber o quanto a gente precisa começar a revisar esse nosso entendimento, viver a metanoia e a mudança de atitude sobre tudo isso. Porque essa coisa de que está chovendo, relampejando, põe um negócio no espelho. Total. É... Ah, eu... Eu... Eu não... Eu entrei com o pé direito, agora eu vou ter... Você tem que sair com... Tem escada. Tem escada. Tem escada. Tem escada. Está tido o gato preto. É maravilhoso. E é tão lindo o gato preto. É lindo, adoro. E o dia 13? Ah, gente, é o melhor dia que existe, lógico. Você nasceu no dia 13? Lógico. Quando caiu na sexta-feira 13? Várias vezes, várias vezes. E eu não entendi. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e eu não entendia que do 12, do andar 12, passava por 14. Eu, gente, que deu 13. Aí eu fui entender que não existe o número 13, o andar 13 lá. O 13º andar não existe. Eu falei, gente, meu dia, minha data, dia 13. Algo cultural também, né? Que alguns países... É muita, muita... Ah, mas tem. Às vezes até na igreja eu estou lembrando disso. Não, pastora. Não vamos, assim, confraternizar o seu aniversário. Não antes do seu dia, da data, não. Mas por que antes não pode? Ah, sim, exato. É verdade. É, tem amor. Eu tinha isso e hoje em dia eu comemoro da minha filha. O dia antes que sai sempre. No feriado eu comemoro, às vezes, um dia antes. Eu, assim, eu realmente não sei. Eu não convivo com gente, assim, que se tornaram cristãos, que tem essa coisa, assim, voluntária, né? Porque o involuntário, como eu fiz o lance do chinelo, mas essa coisa, assim, de realmente não fazer, porque acredita, eu não conheço. Existe mesmo, assim, nas igrejas... Mas pode ser sim. Não, eu acho que nas igrejas tem que, por isso que a gente tem que ficar atento. Faz sem perceber, né, pastora? Ou não. Ou não. Ou não. Gente, a gente, gente, olha aqui. É... Aqui, a gente precisa, é, hoje, tá se dando conta, tá vendo a coisa de frente, esse negócio de ficar fingindo que não tá vendo. É, tá tão alerta, né? Não, eu faço, mas não faço. Eu faço, mas é a hora que a gente tem fim de fim. Gente, ó, muita calma nessa hora. É, eu acho que é legal a gente, hoje, começar a olhar as coisas de frente, a constatar as coisas. Não, isso aqui é uma superstição. E eu estou em Cristo. Então, eu preciso constatar que isso não tem mais direito sobre mim, de me amedrontar, de tornar isso aqui um ritual pra mim. É legal, é legal. Eu acho que vale, vale a tentativa pra crescimento, não é não? Também. E vale também orar. Muito. Hoje, a gente, inclusive, usa a palavra não como um ato de rotina van. A gente usa a palavra porque acredita que a palavra de Deus é a palavra que precisa ser, no momento da oração, experimentada. Porque ela é luz para os nossos caminhos, porque é a palavra de Deus. Jesus diz ali em João, no capítulo 6, que as palavras dele são espírito e vida. Então, usamos as palavras de Jesus, porque realmente ele sabe o que precisa ser dito no momento da oração. Ele sabe qual é a palavra-chave que vão abrir as portas, que vão trazer os caminhos, que vão nos guiar por veredas de justiça. E hoje, eu tenho um convite do salmista pra gente orar. Que é uma palavra que vai enriquecer esse movimento de oração. O salmista, ele, no salmo 119, que é um salmo longo, ele faz ao Senhor pedidos muito apropriados. E esse do versículo 18, ele pede ao Senhor que abra os olhos para que ele consiga ver as maravilhas da lei do Senhor. E é tão bom que essa também se torna a nossa palavra de oração. Porque hoje você pode estar diante de maravilhas do Senhor e estar sem ver. Você pode estar diante de uma situação que é mais simples do que você pensa para ser resolvida. E num hábito de o tempo todo estar olhando a catástrofe. Num hábito de o tempo todo estar olhando o que é negativo das situações. Num hábito que geralmente pende para a mentalidade da carne, que é negativa, que não se submete à lei do amor. E essa lei que o salmista aponta aqui, para que a gente olhe, é a lei de Deus e a lei do amor dele. Então, hoje é dia de abrir os olhos e ver as maravilhas do Senhor e abandonar e tomar uma atitude de não murmurar e crer que o Senhor é aquele que pode fazer com que essa hora difícil seja uma hora de crescimento, seja uma hora de fortalecimento. Eu estava dizendo hoje para uma pessoa muito querida, diante de uma situação de erro, diante de uma situação em que a pessoa errou o alvo, eu disse para ela assim, essa é a hora de você olhar para o amor de Deus na sua vida. Essa não é a hora de você se depreciar, essa é a hora de você se fortalecer. Diante do erro não é a hora de ficar se massacrando. Porque o fato de você, na hora do erro, olhar para o amor de Deus não é uma maneira negligente e irresponsável de lidar com o erro. Pelo contrário, é a hora em que você constata que Deus é amor e é aquele amor que te dá uma direção certa para rever o que você precisa rever. E tomar uma atitude correta diante de tudo que é destrutivo na tua vida. Olhar com os olhos de amor de Deus para qualquer situação, mesmo que seja uma situação complicada de errar o alvo, é a forma certa de crescer com a situação. É a forma certa de dizer ao diabo, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. E eu, em Cristo Jesus, me fortaleço para prosseguir de forma digna. E hoje é a hora de olhar assim, as maravilhas do perdão do Pai. É a hora de olhar as maravilhas da bênção de Deus sobre a tua vida. Mas, Márcia, o negócio é que a questão financeira está difícil. A situação está complicada no relacionamento. Deixa eu te explicar uma coisa. Olhe para as maravilhas do Senhor nesse momento. Isso vai te fortalecer. Que maravilhas são essas? Posso contar com a maravilha do amor do meu Pai? Posso contar com a graça maravilhosa do amor do meu Pai? Posso contar com a proteção maravilhosa do meu Pai? Olhe para as maravilhas do Senhor. Isso te fortalecerá. Isso vai clarear a sua mente. Isso vai renovar o teu ânimo. Isso vai trazer um novo fôlego. Um sopro de ar fresco. Vamos pedir então, como salmista? Senhor, nós queremos olhar. É para as tuas maravilhas. Está aí no vídeo o nosso versículo. Pai, no nome de Jesus, que os nossos olhos estejam abertos. Não na direção errada, Senhor. Senhor, não para o foco no pecado, mas para o foco no perdão. Não para o foco, Senhor, na dor, mas para a cura. Não no foco, Senhor, do massacre, da comiseração, mas com os olhos para o fortalecimento. Com os olhos, Senhor, em um Deus que é amoroso, perdoador, que nos sustenta, que nos ajuda. Pai, ajude-nos agora a olhar para as tuas maravilhas. Ajude-nos a olhar, Senhor, para tudo aquilo que nos dá esperança. Que hoje, Senhor, possamos viver de uma forma mais focada nas coisas do alto, Senhor. Mais focados em ti, Senhor. Mais focados no que tu tens para nós, na tua palavra. Em nos alimentarmos de ti, das tuas grandezas. Da grandeza do teu perdão, da grandeza do teu amor, da tua graça. Pai, tira os nossos olhos das coisas inúteis, das coisas que nos enfraquecem, das coisas que nos fazem perdidas, Senhor. Que os nossos olhos agora estejam voltados para as tuas maravilhas, Senhor. Tudo em ti nós podemos, Senhor. Inclusive olhar para o lugar certo, olhar para ti, Senhor. Se nesse momento Satanás está batendo panela, querendo que a minha amiga se distraia, querendo que a minha amiga volte atrás, murmure, pragueje, lamente. Que hoje os seus olhos estejam abertos e voltados para a direção certa. Para a direção do Senhor. Para as tuas maravilhas, Pai. Nós te agradecemos, porque orar a tua palavra é orar o que precisa ser orado. E nós aprendemos contigo, Pai. Graças te damos. Nós vamos continuar olhando para ti, Jesus. Só para ti. Só para ti. E tu olhando para a gente. E nessa troca de olhares. Nós vamos continuar, Senhor. Nós vamos prosseguir. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom e Ele é bom. Olha para o lugar certo. Mesmo que Satanás fique batendo panela, aí você quer dar aquela distraídazinha, olhar para aquela bobagem. Olha não. Foca nas maravilhas do teu Pai. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Vamos para o intervalo e voltamos já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus para mim. 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 Obrigado.